Gente, iniciando! Na verdade já iniciou, né? Porque o próprio pessoal, uma equipe maravilhosa, já tava gravando pra vocês alguns vídeos. Mas como vocês viram, iniciou a quebradeira do apartamento, vai ser minha primeira visita no apartamento pós início de obra. Tava na semana de bíblia de férias, então não consegui acompanhar o início da obra. Eu tô muito ansiosa, muito nervosa pra ver o negócio acontecendo, né amor? Com certeza! Meu Deus do céu! Cadê o piso? Cadê as paridas? Foi tudo bom! Meu Deus! Gente, olha que legal, tá super organizado, aqui tem todo o executivo, demolição e tudo mais, colocadinho aqui na parede pra auxiliar o pessoal. E olha isso aqui, meu Deus! Acabou as paredes todas, tá tudo aberto já. O que que tem aqui? Entulho? Não. Aqui é tudo entulho, gente, olha só. Tudo entulho pra ser removido do apartamento, o pessoal tá quebrando tudo. Aqui todas as privadas já tiradas, ó, todas as portas. E tudo isso que vocês estão vendo aqui vai pra doação, tá? A gente tá fazendo uma acaração certinha, pra fazer um levantamento, pra mandar pra doação. Então aqui tem todas as privadas da P, as portas, tudo. Vocês lembram disso? Vocês lembram o que tinha aqui? Aqui, gente, era a parede da despensa, né? Essa parede aqui também vai ser removida, esse banheiro vai ser inutilizado, eles deixaram, porque eles têm um banheiro pra utilizar ainda. Gente, eu estou impressionada com o tamanho que a minha cabeça fica com esse negócio. Me seco! Vou apresentar pra vocês quem está fazendo o negócio acontecer aqui. Tcharam! Olá, gente! Gente, esses aqui são os dois responsáveis pela empreita da obra. Estúdio Fattore. Eu nunca sei se eu falo Fattore ou Fattore, não sei se eu pergunto, porque eu tenho esse problema com a pronúncia, mas é Fattore. Sim. É Fattore. E é muito legal, gente, o sistema deles, porque é altamente organizado. Eu vou mostrar depois se o pessoal deixar eu gravar as camisetinhas deles, porque cada um tem a sua função dentro da obra. E isso está destacado nas camisetas. Sim. O que facilita muito pra quem não conhece a equipe muito bem ainda. Tipo, você, ah, preciso falar com o eletricista. Falar elétrica. A gente tem várias vertentes dentro da empresa, dentre elas projeto, obra e tudo mais do que a pessoa precisar, né? Verdade, o cliente. Então a gente tem ícones, e os ícones que a gente trabalha vão sendo agregados pro cliente, e ele vai tendo isso na obra dele, no projeto e tudo mais. Aqui na obra, pra facilitar, tanto pra Bruna, pra todo mundo que entrar, a gente tem nas camisetas das pessoas o que eles são, qual é a função de cada um, que é o que ela falou. Às vezes você chega na obra, preciso saber onde vai estar o ponto elétrico. Você vai até o eletricista e resolve. E resolve o que ele está ali e resolve com ele. O que a gente tinha muito de problema era isso. As pessoas, às vezes, chegavam na obra e não sabiam quem era quem. Aí ficava uma confusão, né? Quem é o que 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 é. impressionada, gente, porque foi muito rápido. Começou segunda-feira, né? Isso aí. Segunda-feira. Hoje é quinta e, gente, já tá tudo no chão. Eu estou no chão. Tá tudo destruído, gente. Nunca sei que eu ia ficar feliz falando dessa frase. Tá tudo destruído. Já foi. Não tem mais nada. Já foi. Eu vou dar um giro agora pra vocês pra mostrar como tá o processo e tudo mais. Mas a gente tá realmente finalizando a fase de demolição da obra. E agora a gente vai começar a puxar o cabimento, essas coisas, né? As infraestruturas, gás e tudo mais. Porque sim, graças a Deus, poderemos ter gás na sacada. Vamos colocar a chás que era gás. A gente descobriu um ponto muito importante que a gente só consegue realmente descobrir na obra. Tem itens que a gente planeja no projeto, desenvolve, mas na hora que a gente começa a executar... De executar, dá ruim. Ou dá bom ou dá ruim. Deu bom nesse caso. Aqui a gente achou que o piso era lá de... Zero. E aí não daria pra puxar a encanação de gás pra sacada. E pelo forro eu não queria, porque senão ia ter que botar umas grelinhas que ia ficar... no forro. E graças a Deus não é a laje zero, sabe? Não vai dar pra perfurar o chão, seguir com o gás. Mas enfim, vocês vão ver tudo isso. E eu preciso muito bater um papo com vocês, porque a gente teve grandes alterações no projeto que tá aqui no canal. A gente teve umas alterações, porque temos outras coisas acontecendo paralelas ao apartamento. E eu vou fazer um vídeo explicando tudo certinho pra vocês. mas a gente basicamente fez uma reversão de quartos. E eu vou mostrar agora pra vocês entenderem melhor. Segurei. Aqui vai ser todo o nosso escritório home office. E qual foi a grande modificação? Lembra que eu falei pra vocês que aqui seu quarto de visita, o que acontece? A gente resolveu fazer uma mudança e vamos acomodar melhor a nossa visita. E o quarto de visita vai vir pra onde era o quarto de gravação, que é bem mais espaçoso. Vai dar espaço pra duas camas, pra armário e tudo. vai ficar com uma circulação bem melhor. Gente, olha aqui! Mas olha aqui, gente, já tá saindo todos os revestimentos, tudo. E aqui, ó, tcharam! O nosso quarto. Olha o tamanho que ficou o nosso quarto, gente. Aqui já foi removida a parede, então todo esse espaço aqui que vocês estão vendo vai ser o nosso closet. E o que mudou aqui dos banheiros? No projeto que vocês viram, a parede do banheiro aqui ia sair e ia vir pra cá, no limite com a janela, pra gente poder ter aquele banheiro bem amplo. Só que pra fazer isso, a gente teria que invadir o vizinho de baixo. E aí a gente decidiu mudar o projeto. O que é que eu vou explicar melhor? Olha aqui em cima. A gente ia ter que fazer isso no vizinho de baixo, gente. Ele já tá morando. Então ia inviabilizar o nosso banheiro. Então a gente decidiu reduzir o tamanho do banheiro, pra manter a privada no mesmo lugar. A gente teria que fazer isso no vizinho, porque ia trocar a privada, a pia, tudo e o lugar. Então agora a gente vai manter isso no seu lugar. Aqui vai ficar a privada mesmo. Aqui nessa parede vai continuar o box. E a única coisa que vai realmente mudar é a colocação da banheira, que vai ser nesse espaço aqui onde era o banheiro do outro quarto. Nesse espacinho aqui vai vir a banheira. E no projeto que vocês viram, o balcão pia do banheiro tá no centro do banheiro, né? Tá aqui com o espelho vindo do teto, que infelizmente não vai ser possível. E a gente vai colocar ele na parede aqui, que separa o banheiro do quarto. Nessa parede aqui. Mas vocês estão conseguindo começar a visualizar o negócio, gente? Eu fiquei muito impressionada quando eu entrei aqui que tudo no chão, assim, porque não parece mais o mesmo apartamento. E aqui, como eu falei pra vocês, do outro lado da parede, onde seria o nosso quarto de visita, agora vai ser o nosso cantinho da maquiagem. Vai vir a penteadeira e tal. A gente fez essa reversão de quartos. E aqui aí vai vir uma porta, ó. Então falta demolir esse pedacinho aqui da parede. É só um pedaço dessa parede que vai ser removido. E vai vir uma porta que vai integrar o quarto de gravação com o nosso quarto. Então vai ficar como se fosse uma suíte com dois closets. O closet do cantinho da maquiagem e o closet das roupas. Então na funcionalidade do dia a dia vai ser muuuito melhor. Aqui permanece igual, por enquanto, né? Então aqui vai ser essa parede que eu acabei de mencionar pra vocês que vai abrir. O banheiro, como vocês viram, já está demolido. Aqui está o Lucas e o Gabriel. Eles fazem parte da obra nesse momento. A Júlia também. Conta. Contem pra eles como eu sou boa. Conta. Gente, eu tenho que dizer pra vocês que a Bruna não precisa desse aparelho. Não precisa. Eu acho que deve ter uns 35 centímetros aqui. Gente, eu juro. Ela pôde 35 pontos. Eu botei a trânetinha 35. Eu só podia me formar em engenharia e arquitetura. Como se fosse só isso que precisa. Não é só isso aqui. Tem um ponto. É o que a gente estava conversando. A Bruna, ela sabe do projeto inteiro. Você manda pra ela uma coisa que não tem nada a ver com o que ela vem. Ela fala. Ó, tô olhando isso aqui e aqui. Mas é essa porta, né? Aqui, isso aqui e aqui. Tem uma cabeça que eu não sei. A minha memória é boa. É muito boa. Quem sofre com tudo isso? É que ela... É que ela sofre. 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 Onde a gente vai estender roupa e tal. E aqui é o nosso escritório. O Gabriel já está ensaiando. Começando a trabalhar já no escritório. No ambiente do escritório. Aqui vai ser o nosso lavabo. Já está devidamente destruído. E olha essa cozinha, gente. Foi o lugar que mais me impactou quando eu entrei. Apesar de não ter derrubado parede nenhuma. Porque dá muita mudança. Tudo cinza, assim, né? Tu vê tanto concreto. Estamos super animados. Agora as próximas etapas é puxar infra, como a gente falou. Vai ter nivelamento do piso. E é que eu estou fazendo agora. O Lucas, às vezes, ainda passa fome, né? Porque a gente agora vai descer. E vai bater todas as dúvidas que tem agora a respeito ainda da paginação, dos revestimentos e tudo mais. Que a gente tem que alinhar algumas coisas. E é isso. A gente estava em reunião lá embaixo. E já chegou o pessoal aqui para retirar a porta. Que a gente vai nivelar, né? Eu pensei, ah, vamos lá filmar um pouquinho o pessoal removendo a porta. A gente chegou aqui. Cadê? Não tem mais porta. Por enquanto a sobra está perfeita, gente. Está sendo mais rápido do que eu imaginava. Até eu ia fazer porqueria da porta aqui. Porqueria não, abençoada a porta. Que vai viver em paz em outro lugar agora. Viemos dar um pulinho na obra. Já faz uns três dias que eu gravei para vocês aqui. Olha que limpinho que está tudo, gente. Já removeram todos os entules. Aqui está tudo bem organizado. Porém, nós estamos aqui com um pequeno pepino para resolver na mesma Júlia. Maravilhoso. A Júlia já viu a Bruna um pouquinho de TPM agora. De leve, galera. De leve. Porque eu vou vir aqui mostrar para vocês. Tem uma parede que estava sendo considerada aqui no AP para ser retirada, tá? Mas ela é estrutural. Essa parede aqui, ó. Da cozinha. Aqui onde tem esse denzinho, a Lua achou que dava para remover essa parede. Então aqui viria o armário. Aquele que viria de cima a baixo. Que tinha profundidade pequena. E a grande questão é que agora ferrou a questão da ilha. Olha o que a gente estava fazendo aqui, gente. Começou os pepinos da obra. E aí eu não faço ideia do que a gente vai fazer para resolver ainda. A gente está vendo a possibilidade de quebrar a parede aqui. Que dá essa lavanderia para embutir a geladeira. Para ganhar espaço de circulação. Porque a geladeira tem 90 centímetros de profundidade. Acaba roubando bastante. E a gente está tentando desenvolver algum layout. Enfim, gente. Aqui a gente vai descer agora. Vai ter uma reunião. Vai tentar esquematizar o layout. Ver quais são as possibilidades que a gente consegue ganhar aqui na cozinha. A gente vai descobrir qual vai ser. Uma solução vai ter que ter. Não é o fim do mundo. Vai ter uma solução. Seja remover a ilha. Seja botar uma península. Seja só fazer uma bancada para refeição rápida. Outras ideias a gente vai ter que ter para viabilizar a cozinha. Porque sem cozinha não ficaremos, não é mesmo? Não. Enfim, é isso. Queria mostrar para vocês o primeiro perrengue da obra. É importante registrar porque um dia eu quero assistir esse vídeo e dar muita risada da minha própria cara. Valeu? Bom dia. Hoje vamos retomar o vlog da obra. A gente está indo visitar a obra agora. Já faz o que? Umas duas semanas que a gente não vai lá, amor? Umas duas semanas. Eu estou bem preocupada porque tem uns perrengues acontecendo. Tudo que eu falei no início que estava dando tudo certo. Agora começou a dar uns perrengues bravos. Chegamos aqui na obra. Eu estou chocada como mudou, gente. E vocês lembram que eu falei para vocês que a gente estava com um super problema aqui na cozinha. É, no levantamento que foi feito errado. E aí a gente não sabia como ia resolver porque estava sem circulação na cozinha. Então, eis que o Gabriel teve a brilhante ideia. Qual foi a ideia que tu teve? Contei para o pessoal. Quebrar tudo. Quebrar tudo o quê? O lavabo. O lavabo, gente. Abrimos mão do lavabo. Eu fiquei bem chateada no começo porque eu queria muito o lavabo. Eu achei que achou fino. Mas que a gente colocou tudo na balança e começou a pensar. Quem que a gente vai receber na nossa casa? Pessoas muito íntimas. Família. Amigos próximos. E o lavabo é mais impessoal, digamos assim. Para pessoas estranhas. Entre aspas. E o banheiro social aqui do apartamento não fica tão longe da área comum, né? Da sala e tal. Então foi a melhor solução que a gente encontrou, que o Gabriel encontrou na verdade e que eu apoiei. Foi tirar o lavabo, remover o lavabo e diminuir o escritório. Porque agora a gente vai ter um escritório mesmo. Então a gente não precisa de home office tão grande. E eu vou mostrar já para vocês aqui como ficou. E a cozinha ficou imensa. E uma coisa que nós ganhamos com isso... A porta não vai mais precisar ser ignorada, né? Porque resolveu tudo. Resolveu tudo. A gente ia isolar essa porta aqui para ganhar espaço de armário. Porque a cozinha aqui, como eu falei para vocês, tem três portas e uma janela. Então a gente ia isolar. Lembram inicialmente? E agora não vamos mais. Perdemos o lavabo, mas ganhamos uma cozinha enorme. Ó, só para vocês entenderem, tá? A cozinha antes vinha até aqui, ó. Exatamente aqui. Aqui era o lavabo, que era um lavabo inclusive super pitininho. E aqui era a parte do escritório, tá? O escritório ele ia vir até aqui. Porque, enfim, a cozinha vinha até aqui. Então o escritório aqui e o lavabo aqui. Destruímos tudo isso aqui e ampliamos um monte a cozinha. Aqui vai a geladeira acopladinha. Já nesse canto aqui a gente vai fazer um armário falso para proteger... Vai, enfim, vai levantar uma paredezinha de drywall. E vai fazer os armários aqui para esconder essa diferença, né? E ali vai vir uma parede também de drywall para dividir a cozinha do escritório. Olha o tamanho que ficou a cozinha, gente. Estou bem no cantinho aqui para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? A porta vai manter, a gente vai substituir ela por uma porta mais bonitinha, né? Aí aqui vai vir todos os armários, tudo bonitinho. Lá vai ter armário também. E aqui é o outro ângulo da cozinha, ó. A cozinha começa aqui. Porque aqui vai embutido a geladeira, ó. Então tudo isso aqui vai ser a cozinha. Agora você não tem o jeito de cozinhar nessa cozinha. Aqui a gente já está com todo o nivelamento. Nivelamento não, é a parte já rasgada aqui para vir com a tubulação a gás. Porque a churrasqueira já saiu também, não temos mais churrasqueira, ó. Saiu tudo já. E ela vai ser substituída por uma churrasqueira a gás. Então por isso esse rasgo aqui no chão, porque vai vir a tubulação a gás certinha aqui. E vamos colocar uma churrasqueira a gás que vai ser mais fácil para controlar a fumaça e tudo mais. Ó, gente. Então aqui, onde o Gabriel está, é onde vai ser o nosso home office, que diminuiu bastante o tamanho. Agora vai ser uma bancada. A gente tinha uma bancada de 5 metros. Agora vai ser uma bancada de 2 e alguma coisa. Lembram que aqui tinha uma porta? Inclusive dá para ver a porta aqui, né? Já foi fechado por causa daquela inversão de quartos que a gente fez, lembram? Vem pra cá. Aqui também tinha uma porta de acesso que já foi isolada, porque aqui era o segundo quarto. Já fechamos que agora vai se transformar no nosso closet. Olha o tamanho que ficou esse closet, gente. Sério, ficou imenso. Ficou muito grande. Eu estou muito apaixonada. Saindo do closet, a gente está no nosso quarto da suíte, né? Que é o lateral. É uma gamework. Comprei melhor. Aqui é onde vai a camos criados, né? Painel da TV do outro lado. E aqui foi a inversão de quartos que a gente fez, que eu estava falando agora. Para a gente fazer esse fechamento, eu expliquei para vocês tudo isso. Mas enfim, a gente vai juntando logo para ver como vai ficar. Aqui vai ficar agora o meu cantinho da maquiagem em casa, que eu vou usar para gravar alguns vídeos mais íntimos. Deixa eu mostrar o banheiro, como vai ficar o tamanho. Então na hora já está fechadinho, que também já fecharam o banheiro. O banheiro da suíte ficou imenso também. Eu estou muito empolgada. A gente, o apartamento está super legal. Quer dizer, vai ficar super legal, né? É que nem maquiagem, gente. Construção no início é feio. Pô, fica bonito. Aqui vai a banheira, que já estamos escolhendo. Nessa parede aqui vai o móvel, que antes ficava desse lado aqui, com o espelho pendente. Agora vai ficar nessa parede aqui. Aqui vai o vaso. Essa é a única parte que eu não gostei da modificação do banheiro. Porque a gente vai abrir a porta, e o Gabriel está aí a porta, que entra e dá acesso ao banheiro. Quando entrar aqui, vai dar de carga privada. Por um lado vai ser bom, porque de madrugada, quando dá aquela vontade de xixi, já vai estar no caminho. E aqui vai ser o box. Gente, estávamos aqui na obra. Quem chegou? Oi, pessoal. Tudo bom? Ele apareceu aqui no começo desse vlog, se não me engano, né? Lucas, estava a Júlia junto também. A gente já estava no comecinho, explicando um pouco sobre a demolição. Exato. E agora a gente está na parte já da infra, começando daqui a pouco o acabamento. Mesmo? Gente, olha só, Lucas, eu vou estar viajando quando chegar, os revestimentos, que eu vou precisar, que vocês me ajudem aí para mostrar para o pessoal. Sim, pode deixar com a gente, que vocês vão ver cada peça maravilhosa que a gente vai instalar aqui nesse apartamento. Gente, vai ficar mara. Estava falando para vocês já, né, que a gente já está com alguns rasgos aqui, onde a gente já sabe onde precisa ser feita ainda. É a Estúdio Fator que está fazendo toda a questão da obra aqui para nós, está resolvendo todos os pepinos. Eu e o Gabriel somos super leigos no assunto, então tem muita coisa que a gente não sabe. A gente fica, Lucas, Júlia, e agora a gente faz o quê? Você tira a sacada? Não, calma, a gente vai resolver, a gente vai alinhar. E está sendo muito legal, assim, porque realmente é uma empresa muito segura para vocês que são aqui de São Paulo e região, e quiserem fazer qualquer tipo de obra que seja, vocês são arquitetos e engenheiros, né? Sim, somos arquitetos e engenheiros. Nossa equipe conta com os dois, né? E a gente tenta abraçar o projeto de todas as formas. Como um todo. Essa é a ideia, que a gente tem que dar segurança para o cliente, porque é o que a Bru falou. É muito difícil quando a gente começa uma coisa que a gente não sabe. Não sabe, é. É, a gente entende, mas a gente nunca sabe 100%, então é muito importante ter essa segurança e a gente conseguir resolver e abraçar todos os problemas, né? Então é isso. Vocês já viram aí que a gente quebrou o lavabo, né? Já destruiu tudo. Já destruiu o lavabo, que o Gabriel destruiu o lavabo. E aqui eu não mostrei para vocês, ó. Aqui está todo, a gente, como a gente fez o nivelamento lá da sacada já, o pessoal trouxe todo o entulho para cá, né? Que vai ser doado boa parte, na verdade, que foi para utilização, que dá para utilizar ainda, vai para doação, né, Lucas? A gente deixou tudo separado, os materiais mais importantes, né, de acabamento, então a parte de louça, as portas, que são itens que dá super para utilizar em outro lugar e já temos para onde doar. Já tem para onde doar. E aí a gente mostra para vocês. Ah, que legal. A gente vai doar tudo. Aqui está cheio de porta, ó, os marcos das portas, os vasos, a pia, tanque e tal. Então isso tudo vai para doação. E aqui está o banheiro social que eu esqueci de gravar. Olha o processo como está aqui, gente. Já foi rasgado o nicho aqui. Aqui a tubulação, que a gente vai descer com gesso, né? Essa privada ficou para o pessoal poder, enfim, né, utilizar. Já que não tem mais banheiro, tem que ter uma privada, pelo menos. E aqui tem uma porta ainda, enfim, gente, é isso aí, né, Lucas? Agora nessa parte é realmente a parte mais bruta da obra, não tão... A parte feia. É, a parte feia. Mas é a parte que começa a dar cara, então todos os lugares que foram demolidos já estão começando a ser construídos, a gente já começa a ter uma noção melhor do espaço. Uma visualização melhor. É, exato. É uma coisa que dá muita sensação. Nossa, a cozinha ficou enorme, né? Eu estava falando antes para as meninas. Ficou. A gente acha que no projeto consegue entender, mas na hora que realmente começa a demolição e construção, eu acho que dá aquele norte do tô fazendo o caminho certo. Tô fazendo o caminho certo. É isso aí. Ou vamos mudar isso aqui, vamos levantar aqui uma viga. Uma viga não, né? Só uma paredinha. Então, gente, ó, continuaremos os próximos capítulos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti